Olá, iremos ao vídeo 4. Você já ouviu a frase, a primeira impressão que é a que fica? É totalmente verdadeira. Quando você encontra alguém, nos primeiros 30 segundos, você vai ter uma impressão da pessoa e já vai avaliar se a pessoa é de confiança, se a pessoa é alegre, se você deve confiar nela ou não. Por isso, capriche no seu visual. Não precisa ser algo muito espalafadoso, como se fosse numa festa. Esteja adequado à ocasião. Mas não esqueça de sorrir, não esqueça de ter um aperto de mão firme e não esqueça de falar de uma maneira que transmita segurança e força. Assim, qualquer pessoa, assim que tiver a primeira impressão que ela terá de você, que você é uma pessoa confiável e confiante. Esse foi o nosso vídeo 4. Agora iremos ao vídeo 5. Até lá!